Fala Família Rex, conseguimos ficar aqui até a chuva passar, agora tenho que sair para tentar voltar para casa, que com certeza meus pais estão bastante preocupados comigo, então vou tentar voltar para casa em segurança, tomara que aquelas titanobuas tenham ido embora E eu vá em paz, ainda tenho que caçar para poder levar para o meu pai, para ele se orgulhar de mim, e daqui já consigo ver os parasauros, vou conseguir pegá-los e levá-los para casa, levá-los não, levar eles para casa As coisas mais cedo foram muito difíceis, quase fui pego pelas titanobuas, e quase não consigo nem voltar para casa, mas é assim mesmo pessoal Como somos filhotes, temos que tentar da melhor forma não ser caçados, viemos caçar, tem titanobuas ainda ali Muitas titanobuas, vou ter que dar um jeito de passar, mas antes vou tentar caçar os parasauros que eu vi de longe Tenho que ter, nossa tem um carnotauro ali, se aquele carnotauro me ver, já era Hum, tem uns parasauros aqui, eu vou tentar vir devagarzinho e tentar pegar um parasauro desse, se eu conseguir pegar um, eu posso ir para casa Vamos, 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 tenho que ir bem escondido aqui, para eles não notarem minha presença Vamos, só que eu ainda sou muito devagar, eles já me viram, mas eu vou tentar Consegui, o outro Venha, vou te pegar parasauro, toma Ah, você não vai fugir Ah, eu vou te pegar Ah, não, não vou te pegar Você não tem tanta carne assim Ah, ele ficou preso Vou pegar Ah, vou te pegar Não fuja Eu não vou mais falar, o carnotauro está ali Ih, o carnotauro foi atrás dele Ih, o carnotauro está pegando ele, vamos embora, corre, corre, corre Vamos Isso Vamos pegar nossa carcaça e voltar para casa E deixar meus pais orgulhosos Agora que consegui caçar, vou voltar para casa Aqui tem muita titanoboa Tem que ter cuidado Nossa, tem de louco Nossa, elas acabaram com ele Ai Oi Ah Sai Ah Sai Tem que correr Ah, eu sou muito lento Ah Ah Eu tenho que fugir dela Ela subiu Ah Não 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 Toma Ah São muitas Nossa, eu fui envenenado Tenho que conseguir chegar em casa Vou falar com meus pais que não era para eles terem feito isso comigo Ah, eu estou cansado É, Dudu É, Dudu Vai só olhar para você Ah Vou tentar me alimentar um pouco desse meu doce Hum Devem ter forças para chegar em casa Eu estou muito lento E pelo que eu vejo Ali Está vindo algum animal feroz E parece ser Ah não Parece ser um trigger Ele deveria estar fugindo de alguém Vamos lá Vou tentar passar aqui sem nenhum perigo Para poder chegar em casa É isso aí galera Se você estiver gostando do vídeo Se inscreva no canal Assine o sininho da notificação Deixe seu like Não deixe de se inscrever no canal Para dar aquela força Incentivar a gente a fazer mais vídeos, certo? Vamos tentar atravessar aqui E ver se conseguimos chegar Em casa É isso aí família Rex Estamos chegando perto de casa já Já dá para ver Aquela carcaça só alçada né Daquele dinossauro que a gente conseguiu se esconder dos Rex Eu acho que é aquela mesmo não Não é aquela não Mas de qualquer forma Estamos conseguindo chegar O Rex está ali Nossa o Rex está ali Tenho que me esconder Ele está sozinho e está caçando Eu sei que tem dois Mas por enquanto Só consigo ver um Cadê ele? Ele está ali Vou dar a volta aqui por trás Pela água Para ver se consigo fugir dele Nossa Se ele me ver É meu fim As titanobos quase acabam comigo Se o Rex me pegar Já era Nossa Ele está os dois Ali Não 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 O que eu vou fazer Agora Ele está caçando Tudo que tem pela frente Tenho que dar um jeito De Passar Sem ele me ver Ficar quietinho Aqui Nossa Ele está vindo na minha direção Nossa Não Não Ele me viu Ele me viu Ele me viu de novo Ele me viu Não Não Ele veio me pegar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele me viu Eu tenho que me esconder aqui de novo Nossa Ah Ele veio me pegar Não Isso Eu consegui Consegui me esconder Isso Consegui prender ele ali dentro Por pouco tempo Vamos 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 Ele veio me pegar Não 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 Corre 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 Vamos Isso Consegui trazer ele pra cá Vamos Ah Agora eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Fiquei brigando aí Enquanto eu fujo Isso Vou aproveitar Agora só falta conseguir fugir de um Cadê o outro? O outro tá ali Tem que ter cuidado Vamos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Meus pais estão me se pegando Eles falaram Ih Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde aqui atrás Vamos 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 Tem que me esconder Vou devagar Isso Ele virou de costa Vamos 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 Ele não está me vendo Isso Ele me viu Não Vamos 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 Vou me esconder aqui Ele viu o Parasauro Eu põe aqui por dentro Se eu conseguir fugir Vou ser um herói Ele está atrás do Parasauro Só que ele está indo em direção Minha casa Vamos Parasauro Vá pro outro lado Isso Leve ele pra lá Leve ele pra lá Vamos 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 Tem que cortar por cá O Parasauro está correndo Que nem um doido Vamos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Um trilho ali Ele pegou o Parasauro Os Trigs vão pegar ele Deixa eu ver E Toma Rex Vamos embora Vamos embora Vamos embora Temos que conseguir sair daqui Chegar em casa Ufa Consegui chegar Aqui está na subida de casa Já já estou em casa E vou contar tudo isso pra meus pais As coisas já estão bem difíceis pra mim Então eu não quero causar problema algum Melhor ir pelo canto aqui me escondendo E chegar sãozinho em casa Eu queria tentar ser valente e Me quebrar Vamos 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 Eu estou perto de casa Já consigo ver meus pais Estão me esperando Eles me esperaram Nem acredito Olha o tanto que eu já andei E eles estão ali me esperando Nem acredito nisso Estou chegando pai Estou chegando mãe Ahá Eu consegui Eu consegui caçar Não Eles estão sendo atacados Tem zinassauros Não Deixem eles Não Eu tenho que me esconder Não Meu pai Minha mãe Não Eu não acredito nisso Eu tenho que fugir Vamos 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 mãe Você consegue Não Eu tenho que me esconder Não Eles acabaram com eles Eu não acredito nisso E agora O que que eu vou fazer Eu tenho que fugir Mas eu não estou acreditando nisso Gente Nossa Eles conseguiram Acabar rapidamente com meus pais Os teres dinossauros Acabaram Com eles Eles estão muito feridos Mas eu não vou conseguir atacá-los Eu sou só um filhote Eu tenho que fugir Eu tenho que ir embora Tenho que procurar um lugar seguro Eles com certeza tomavam minha casa Com certeza Eles pegaram meu lá Porque é um lugar seguro Mas eles eliminaram meus pais Eu tenho que ir embora Nosso escorpião Eu tenho que ir embora Procurar outro lugar Pra ficar Me esconder E crescer Tentar ficar maior Conseguir chegar a minha fase adulta Eu ia tentar voltar E me vingar deles E aí Obrigado.